MÚSICA Lá nas quebradas eu moro, mano, eu tenho um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tenho uns 50... Ai dois caras ali no canto me roubaram, e eu fiquei sem minha grana. Enfim vamos lá jogar mais um jogo louco, vamos nessa. O jogo de hoje é... Ultima It Futebol. Que nome da hora, que pena nenhum dos times é licenciado. Quem liga e começa o jogo vamos jogar com raça. O jogo mal começa e já tem jogador dando carrinho. Cê é burro cara, que loucura. Errou! Esse jogo já tá ficando chato demais. A movimentação dos carinhas é muito estranha. Opa beleza, uma falta bem aqui. Vou fazer o gol. Que droga é essa? Achei que se cobrava falta de outro jeito. Que sacanagem. E o maluco errou o gol só pra variar mesmo. Quando a fase não é boa fazer o que... Pessoal realmente não dá. Vou ter que bombardear esse jogo que pena. Me desculpem pelas palhaçadas, mas se você é um mito já vai deixando aquele like no vídeo. Falou galera até a próxima. Café! Tchau, tchau. .